Quando tudo parece mais nítido, a dificuldade de enxergar o lado verdadeiro das pessoas. Existem muitos relatos sobre significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. O cheiro do falso, impregnado na cor vermelha. A sensação que ele ou ela não está falando parte da verdade. Que seus ouvidos, seus olhos e sua mente estão em constante conflito de interesse. Quando um nega ou outro confirma. Quando a maioria concorda. Algum sentido seu entra em discordância. A sensação de ouvir uma mentira sincera ou parte dela. Esse sonho representa a falsidade no mundo dos relacionamentos. Nítido, claro. Porém, o seu lado emocional. Sempre perdendo para o seu lado racional. Tem a tendência de enxergar coisas que não existem. Porém, esses mesmos jogos. Que ele ou ela. Eles ou elas. Estão usando em você. Você pode pelo menos aprender. E lançar os mesmos feitiços. Sobre aqueles que cruzaram seu caminho. No campo do amor. Um grande jogador. Do jogo do poder. Nunca usa o seu lado emotivo. Usa sempre o lado racional. Sabendo que é mais seguro. Apaixonar alguém. A dor do amor. Nunca será sentida por esse jogador. No relacionamento. Apesar de muitos. Não concordarem. Mas sabe que é assim. Existe um líder. E um liderado. Alguém. Que teme a separação. E outro. Que nem está nem aí. Enquanto poucos fazem acontecer. A grande maioria. Espera acontecer. De que lado você quer ficar. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder. Nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva. E ative todas as notificações. Até mais.